Lá vai uma xalana Rocha lana sem querer, tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas, vai levando o meu amor Rocha lana sem querer, tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas, vai levando o meu amor E assim ela se foi, nem se despediu A xalana vai sumindo lá na curva do rio E se ela vai magoada, eu nem sei quem tem razão O ingrato eu feri o seu pobre coração De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus paulistinha do meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada quando a passarada Fazendo a alvorada começo a cantar Com satisfação, arrei o burão Cortando o estradão, saio a galopar Que eu vou escutando o garo beirando Sabiá cantando no jeito de falar Pra minha mãezinha já telegrafei E já me cansei de tanto solteiro Nesta madrugada estarei de partida Pra terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando, o galo cantando O iam, o piando no escurecer A lua prateada clareando a estrada A relva molhada desde o anoitecer Eu preciso ir pra ver tudo ali Foi lá que nasci, lá quero